E aí Tá abrindo não hein É, eu não precisava ter feito isso Na verdade Vem com medo Com o cara lá em cima descer Não Ai não Tomaram dano ali ó Nossa Nossa É, eu tô aqui em cima Tá subindo no balão É Eu dei escudo Caiu Tango E o Bastion tá aqui Ai meu Deus Fica vivo vai Vai lá vai lá vai Tão preso Tá aqui ó Tá chegando Entrou Oi Todd Eu vou me curar aqui, cara. Eu vou me curar aqui, cara. Reload. Enfimado. Finaliza. Peraí. É, deixa ali um pouquinho quieto aí. Calma aí. Ele quer se matar. Oh, velho, você não tem nada. Ah, finaliza ele antes de ele morrer, hein. Caramba, velho. Chee, mano. Reload. 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 Opa. Eita. Ih, você não curar já. É, ganha tempo aí pro Zeke. Tem que curar o bagulho aí, velho. Tô aqui. É, apareceu. E ele perdeu isso tudo já. Eita. Eita.